Nós vamos falar de piscinas a partir de R$ 6.850. Viu como é pertinho? Vou mostrar pra vocês a branca cheia, como é a coisa mais linda. As bordas de cima, ela tá revestida com pedra e as bordas laterais revestida com pastilha. Olha como dá um efeito legal. Isso é uma piscina feita de alvenaria com pedra de jala. Cuidado, gente. É um cômodo gigantesco. É isso aqui, ó. Qualquer uma que você colocar aqui é a mesma casa de máquina. E eu vou mostrar pra vocês como é a limpeza. E se quiser tirar, você tira também um anel aqui, coloca numa máquina de lavar e também faz a limpeza. Muito prático. Veja, os seus cabelos, assim como os meus, não vão ficar verdes. Faz sete meses que ele tá com essa piscina aqui e não colocou mais. Colocou só na primeira vez. E agora é que eu vou dispensar um piscineiro. É um dia novo, é uma nova vida. É um dia novo, é uma nova vida. Para mim. E eu estou se sentindo bem. E eu estou se sentindo bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras da Arquitetura. E pra você que não me conhece, eu sou o arquiteto Rodrigo Serra. E hoje, gente, com vocês rindo no título do vídeo, nós vamos falar de piscinas. E não é qualquer piscina, gente. São piscinas de a partir de R$ 6.850. Vocês tem noção disso, gente? Olha isso. Olha que delícia de lugar. Gente, muitas novidades. Muitas coisas diferentes. E eu decidi fazer esse vídeo aqui, porque além de muita gente procurar piscina e me perguntar sobre piscina, eu decidi fazer, pra mostrar pra vocês, um lançamento de casa de máquinas. Uma casa de máquinas de 50 centímetros. E digo mais. Autolimpeza. Vocês tem noção que vocês não terão mais piscineiro na sua casa? Me desculpe, piscineiros. Mas, isso aqui é sensacional. Bom, estamos aqui no fundo aqui do escritório. Aqui é a rua de trás do escritório. É bem aqui do ladinho. Eu vou mostrar pra vocês que a gente tá bem pertinho. Quer ver? Olha lá. Viu como é pertinho? Eu fui e voltei no pulo, gente. Sensacional. Bom, tô aqui na Splash. A Splash é uma revendedora da IG, tá? Por que que eu vim fazer esse vídeo? Piscina de fibra. Normalmente, muita gente tem a dúvida. Rodrigo, piscina de fibra é legal? Tem manutenção? O que que precisa fazer? Hoje nós temos piscinas de alvenaria, piscinas de fibra e piscina de lona, que é aquela que você faz alvenaria e coloca aquela lona. Essa de lona, eu não recomendo muito, porque ela tem uma manutenção muito maior, tá? A fibra, eu vou falar pra vocês que eu já tive muito preconceito com a fibra. Só que hoje eu não tenho mais. Vou explicar N motivos pra vocês. Por exemplo, a primeira coisa que todo mundo me fala. Rodrigo, a piscina de fibra, ela desbota. Sim, ela desbota. Só que, olha as opções que temos aqui. Não só a azul, temos a branca. E eu vou mostrar pra vocês a branca cheia, como é a coisa mais linda. E detalhe, onde que mais desbota? Desbota nas bordas. Agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe importante. Aquela piscina, ela tá instalada. Tá vendo as bordas? As bordas de cima, ela tá revestida com pedra. E as bordas laterais, revestida com pastilha. Ou seja, não vai desbotar. E a parte interna dela é branca. Olha isso. Ou seja, você não vai ter problema em desbotar. Não é sensacional? Olha lá. Exatamente aquela que tá em pé, seria esse modelo aqui. Só que aquela é azul. Mas se você instalar aquela com a pastilha já em volta dela e com a borda de pedra, você não vai ter problema de desbotar. Ah, Rodrigo. Mas mesmo assim, e se eu não tiver? E se eu quiser colocar azul? Beleza. Com o tempo, ela vai desbotar. Assim como manutenção de todas as piscinas. Todas as piscinas têm manutenção. Só que você também tem a manutenção de poder pintar as bordas. Então, existe uma tinta própria que a IG fornece que faz essa pintura e você volta ao tom azul dela, tá? Então, normalmente, o que desbota é o que tá fora da água. O que tá dentro da água, ela dura muito mais. Se você falar, ah, cansei. Eu quero ela toda azulzinha, esvazia e pinta inteira. Não, não quero. Eu quero branca. Opção branca. Vou falar pra vocês. E eu achei a coisa mais linda. Olha como dá um efeito legal. De água esverdeada. E água esverdeada, não que eu falo que ela esteja suja. É efeito que é de pedra. Sabe aquelas pedras de jal? Aquelas piscinas de pedra de jal? Vou colocar uma fotinha aqui, ó. Tá vendo? E isso é uma piscina feita de alvenaria com pedra de jal. A água é esverdeada. E olha como dá um efeito legal aqui também. Eu achei maravilhoso. E, sinceramente, eu vou colocar uma dessa lá no sítio do meu pai. Eu achei maravilhoso, gente. Maravilhoso. Bom, detalhes importantes que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Estrutura. A estrutura que a IG faz, né? Que a Splash vende. Tá vendo? Que toda essa estrutura aqui, aqueles frisos ali, são pra estruturar a piscina. Então, pra não acontecer de com o tempo ela ceder. Tá? Então, isso é um diferencial deles também. Eles usam um material também mais resistente. Opções aqui. Nós temos aqui essa piscina. Ele é piscina. E tem o furozinho aqui, né? Você tem a Hydro aqui. Que é a mesma que tá instalada ali. Eu vou mostrar pra vocês funcionando. Então, olha quantas opções. Então, você tem aquela com a praia. Você tem essa aqui só com a escada. Você tem aquela com a Hydro. Aí, vindo pra cá, você também tem com a escada. Aqui, uma outra com a caixa. Que é essa aqui. Acho que é essa que tá instalada. Então, você tem N opções. Essa aqui é com a escadinha de lado. Então, você tem um banquinho ali. Então, tá vendo? A quantidade de opções. E tem mais. No catálogo deles tem muitos modelos. Então, assim. Se você tem interesse, dá uma visitada aqui. Vocês ainda vão ver a varanda no meu escritório aqui, visitando a Splash. Procura a Tamara. A Tamara é proprietária aqui dessa revenda. Então, pode procurar ela. Fala que você viu num vídeo da Terras da Arquitetura. Você viu o Rodrigo apresentando. Agora, eu vou mostrar pra vocês coisas maravilhosas. Então, como eu mostrei já a piscina. Eu vou mostrar agora pra vocês funcionando. Só que, antes disso, vocês vão ver a casa de máquinas. Ó, aqui a escadinha. Olha lá. Então, você consegue colocar a iluminação. Você consegue colocar os jatos. E agora, a casa de máquinas. Só pra vocês terem uma noção. Cuidado, gente. É um cômodo gigantesco. É isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa casa de máquinas. Não tem buraco no chão. Não tem tampa de nada. Não tem quartinho. Não tem um banheiro. Não tem nada. A casa de máquinas é isso aqui, ó. Acabou. É isso, gente. Essa é a casa de máquinas. Não, Rodrigo. Mas, caramba. Isso aqui é assim por conta do tamanho da piscina. Qualquer uma que você colocar aqui é a mesma casa de máquinas. Qualquer uma. Se você colocar a maior, a menor, o tamanho que você tiver é essa casa de máquinas. Rodrigo, mas cadê o filtro? Esse é o filtro. É só isso, gente. Isso aqui é o filtro. Ele não tem areia. Ele não tem nada. E eu vou mostrar pra vocês como é a limpeza. Olha que facilidade. E se quiser tirar, você tira também um anel aqui. Coloca numa máquina de lavar. E também faz a limpeza. Muito prática. Show, hein? Viu como é fácil? É muito fácil. Então, você pode lavar com a mangueira. Você pode colocar na máquina de lavar. E é isso. Ah, caiu um bicho. O bicho, ele vai vir parar aqui, ó. Ele entra pelos sucsores lá. E vem cair aqui dentro. Então, chegou aqui. Você tirou. O bicho sai junto. Um marranzinho, um gafanhoto, alguma coisa assim. Vai sair tudo aqui dentro. E agora, detalhes legais pra caramba aqui. Comprando a piscina, você tem todo esse kit aqui. Certo? E eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes. Bom, então vamos lá. Vou iniciar aqui. Liguei a bomba. Detalhe. Olha o som dessa bomba. Vocês estão escutando? Eu vou colocar o microfone perto aqui, ó. É isso, gente. Não tem barulho. Olha. Não, vocês não tem ideia de como... Eu, eu tô abismado de ver isso aqui. Bom. Funcionamento. É tudo muito simples. Esse aqui é o retorno. Isso aqui é a cascata. E esse aqui é a hidromassagem. Então, vamos começar. Hidromassagem. Liguei. Liguei. Olha lá. Ligou a hidromassagem. Agora eu vou ligar a cascata. Liguei a cascata. E é isso. Simples. É simples. Não tem segredo de nada, gente. Nada, nada, nada. E agora é que eu vou dispensar um piscineiro. Troquei um piscineiro por isso aqui, ó. É só isso. Troquei um piscineiro por isso aqui. Ou seja, você não precisa de piscineiro pra tratar mais. Você não precisa mais de cloro na sua piscina. Ou seja, os seus cabelos, assim como os meus, não vão ficar verdes. A sua pele não vai manchar. Porque isso aqui é com sal, gente. Vocês têm ideia que isso aqui é com sal? Então, o próprio clorador transforma o sal e trata a água. E vocês sabem quanto e quanto tempo você tem que colocar sal aqui? Faz sete meses que ele tá com essa piscina aqui e ele não colocou mais. Colocou só na primeira vez. E agora nós vamos para os cálculos. Quanto custa um piscineiro? No mês. Trezentos reais mais ou menos. Quanto custa um saco de cloro? Trezentos reais. Trezentos reais. Você vai durar aí de 20 a 30 dias. Vamos colocar seiscentos reais no mês. Um kit desse aqui... Não, primeiro eu vou falar o valor, né? Seiscentos reais no mês. No ano, sete mil e duzentos reais que você gastou. Você sabe quanto custa um kit desse aqui de limpeza, de auto-limpeza? Sete mil e quinhentos reais. Sete mil e quinhentos reais. Colocou isso aqui, acabou. Você não tem piscineiro. Seu cabelo não vai manchar. Sua pele não vai manchar. A água vai ficar sempre bem tratada. E a piscina vai ficar sempre impecável. Fora a facilidade. Fora o tamanho que você tem de casa de máquina aqui. E tem tudo na mão, gente. Tudo na mão. Tudo muito fácil. Colocou isso aqui. Tampou. Ah, quero colocar uma paredinha. Quero colocar uma portinha. Pode colocar do jeito que você quiser. Mas é isso aqui. Não vai passar disso. Aí vem a pergunta. Rodrigo, mas eu tenho uma piscina de alvenaria. Dá pra colocar? Dá pra colocar. Só que você tem que tirar a sua casa de máquinas e colocar essa. Mexer em encanamento, algumas coisas você vai ter que mexer. Mas dá pra colocar. Então, se você já tem sua piscina, tem sua casa de máquina, você pode colocar essa casa de máquina substituindo a sua. Agora pensa na economia. Então, nós temos hoje, nós estamos aqui em setembro de 2022. Por que eu estou falando a data? Porque é relativo ao valor. Então, muita gente pede valores de coisas que a gente acaba postando. Só que eu tenho que falar a data, porque pode ser que esse vídeo aqui você esteja assistindo em 2023, 2024, 2025. Lógico que não é o mesmo valor. Estamos aqui em setembro de 2022. As piscinas aqui são a partir de R$ 6.850,00. Tá? As piscinas menores. Eles estão com a promoção aqui hoje, né? Pra esse mês, piscinas de R$ 11.850,00 completa. Tá? Completa. Fora a parte de limpeza, tá? R$ 11.850,00, uma piscina de 5 metros, gente. 5 metros. Essa piscina aqui tem 7. Então, seria 2 metros a menos. Com R$ 11.850,00, você tem uma piscina completa, instalada, com tudo na mão, gente. Não é sensacional? Vou falar a verdade. Eu? Eu vou colocar. E eu tenho certeza que você está curtindo também e você vai vir atrás. Então, gente, vou deixar aqui no link da descrição e aqui pra vocês verem. Splash, aqui em Barueri, entre em contato, fala com a Tamara, fala que veio pela Terra da Arquitetura. Tirem as dúvidas e fechem com eles, que vocês vão curtir demais. Visite o stand, eles vão explicar tudo do jeito que eu estou explicando pra vocês aqui e vocês vão curtir. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é mais um vídeo aqui do Terra da Arquitetura. Se você não é inscrito no canal, já peço que se inscreva, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações. Se você não segue no Instagram, já segue lá, acompanha o nosso dia. Não segue a Splash? Já clica aqui e segue a Splash também de Barueri. Beleza? Bora lá. Um abraço. Valeu!